Não adianta nem tentar me esquecer Na memória do povo brasileiro Eu vou viver Detalhes de um presidente operário Mudanças muito grandes pra esquecer Nas ruas sempre vão estar presentes Você vai ver Se um outro presidente aparecer No seu governo Cortando garantias e direitos Metendo medo O roubo da esperança de igualdade O velho lema, ordem, progresso Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Políticas de ação afirmativa São revogadas Defesa dos direitos da mulher Virou piada Piada de mau gosto As secretárias E o Ministério da Cultura chega ao fim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém ficar doente e ir pro hospital Vai pagar caro Vai arranjar dinheiro pra estudar Do seu salário Do seu salário Salário que não tem nesse momento Desempregado Vão mandar comer capim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar fazendo Há algum comício Dizendo que com o povo brasileiro Tem compromisso Tem compromisso Mas nisso que ele diz Não tem verdade E nem os erros No meu português ruim E você vai sentir saudade De votar em mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na palhaçada Do Temer que transforma esse país Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Nossos direitos não vão acabar assim Por isso em cada luta Você vai Lembrar de mim Não, não Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Lulalá Eu vou viver Lulalá Eu vou viver Lulalá Eu vou viver Lulalá Eu vou viver Lulalá